Qual o intervalo ideal de cada sessão? Cara, de novo, coach não é matemática, onde, cara, faz sessões diárias, semanais, quinzenais, mensais, coach não é matemática. O que a minha experiência me mostra? Eu gosto sempre de responder com base na minha experiência, ou de experiência de outros alunos meus, ou dos nossos trainers. Eu quero que você entenda com muita força o que eu vou te falar agora. Tudo é teste, depende de programa para programa, mas eu te diria que o padrão são sessões semanais. Eu já tentei sessões quinzenais e já tentei mensais. A quinzenal, a mensal, cara, foi horrível. O cara se desconectou, não fez as coisas, foi horrível. As pessoas que eu tentei. Na quinzenal, a primeira quinzenal vai bem e depois começa a falhar. Então, no meu mundo, de todos os processos que eu já testei, a que melhor funciona é semanal. Inclusive, duas por semana fica muito em cima, né? Porque coaching não é quanto mais fizer, mais evoluo. O cara precisa daquele programa, o cara precisa daquele processo dele de uma semana para botar em prática tudo o que ele visualizou, tudo o que ele evoluiu, tudo o que ele idealizou, tudo o que ele planejou, para botar em prática. Então, verdadeiramente, para mim, semanal é o melhor modelo. Faz as sessões semanais. Genome, eu posso testar quinzenal? Claro que pode. Entende-se para o teu nicho, a sessão quinzenal funciona. No meu mundo, semanal como padrão.